O processo de regionalização das residências está entre os projetos mais fundamentais da estruturação, da modernização da saúde. E nós entendemos que, tendo pessoas mais qualificadas, melhor fica o atendimento, mais eficiente fica o atendimento. E aí nós vamos realmente ter um estado que atende com qualidade, que atende com humanização, que mostra resultado. Então, a ampliação dessas 500 vagas, ela faz parte de um bojo que é apenas o início. Nós sabemos que a demanda é muito maior e que nós estamos, aos poucos, nos estruturando para chegar no número adequado, para que a gente possa garantir a todos aqueles que se formam no Estado do Ceará ter acesso à sua formação pelas residências e depois pela pós-graduação ao Instituto Senso. Isso é o começo e é fundamental para que a gente estruture o desenvolvimento da saúde no Estado do Ceará. Nós tivemos o cuidado de que não era só aumentar o acesso, era preciso qualificar o acesso. A plataforma tem um grande paradigma, que é sair da quantidade para a qualidade. E a percepção do usuário sobre esse processo vai ser muito grande. Nós sabemos que, onde tem residência, tem qualidade. Onde tem residência, tem garantia de formação adequada. Onde tem residência, tem desenvolvimento da instituição. O projeto de ampliação e regionalização das residências em saúde, tanto médica quanto multiprofissional no Estado do Ceará, o ano de áreas, ele vem para plantar semente da redução, da desigualdade do provimento de especialistas nas regiões de saúde do Ceará, no interior, nas áreas mais remotas do nosso Estado e, principalmente, também para qualificar, para melhorar a assistência em saúde para todos os cearenses e não descentralizar isso, tirar esse excesso de provimento e de assistência de especialistas na capital e permitir que o interior do Estado possa também ganhar em qualidade e em assistência e, assim, cumprir o que manda o Sistema Único de Saúde aqui no nosso Estado. O ampliares, ele tem alguns diferenciais importantes. Começar pelo projeto educacional inovador, onde, além das competências técnico-científicas, também vão ser desenvolvidas nos residentes competências profissionais de formação do âmbito das necessidades que são necessárias para a abordagem adequada do paciente, como relação profissional-paciente, comunicação, trabalho em equipe, competências relacionadas à gestão, visando a necessidade de formação de lideranças no âmbito da formação profissional. Além disso, um sistema de avaliação que considera não somente as competências cognitivas, mas também competências procedurais e atitudinais. Então, um sistema de avaliação voltado para as competências profissionais. E, além disso, toda uma necessidade também de desenvolvimento da preceptoria e da supervisão dos programas de residência, com um projeto de formação da prática para a preceptoria, além de um programa de valorização de supervisão para as residências em saúde. Tudo isso visando a qualificação da formação profissional para atender não somente as demandas da capital e região metropolitana, mas, sobretudo, as demandas de fortalecimento das regionais de saúde do nosso estado. Nós sabemos que nós precisamos melhorar a eficiência. Nós sabemos que a gente precisa melhorar os resultados cada vez mais. E eu não conheço nenhuma outra forma que seja tão eficiente que não seja através da educação, que não seja através da inclusão. E a educação faz tudo isso. Então, nós sabemos que, dentre os projetos, esse está entre os mais prioritários para o estado do Ceará. E a educação faz tudo isso. E a educação faz tudo isso. E a educação faz tudo isso. E a educação faz tudo isso.